Doutor Pimpolho Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha de Piracicaba Temos cural e pamonha É o puro creme do milho Venham experimentar essas delícias Ah não, meu! Todo dia agora, desde a manhã, o carro da pamonha passa aqui em frente da empresa, pô! Vai se fuder, meu! Ô, Cilidi, corre lá e chama esse cara aqui na minha sala que eu quero falar com ele, meu! O cara da pamonha? É, Cilidi, vai lá e chama ele, meu! Com licença, doutor Pimpolho, o senhor Wilson da pamonha tá aqui! Ah, meu! Amigo, quanto você quer, meu? É, eu? É, não sei... Não, não, meu! Tô falando sério! Quanto você quer pra parar de passar esse carro da pamonha aqui na minha rua, meu? Me fala! É, parar? É, meu! Se eu comprar 10 pamonhas por semana, você promete que para de passar na minha rua gritando pamonha, pamonha de piracicaba? É, 10 pamonhas por semana? Prometo, sim! Prometo pro senhor! Ah, então beleza, meu! Ó, me vê 40 pamonhas aí, meu! Que assim, o mês todo tá pago, você não passa mais aqui na minha rua, beleza? Oh, obrigado, doutor! Nudinha seguinte, hein? Gente do céu! De que é esse monte de pamonha na geladeira da empresa? Ah, eu que comprei, né, Cileidi? Pro cara da pamonha parar de passar aqui... Hum, posso pegar uma? Pode, meu! Pode pegar tudo se quiser, meu! Eu detesto pamonha! É, tudo? Tá bom! Pamonha, pamonha, pamonha! Pamonha de piracicaba! Ai, se f***! Eu não acredito! Cileidi, o que você tá fazendo aí na rua, meu? Ué, tô vendendo as pamonhas que o senhor me deu, doutor Pimpolho! Ó, não vem não, que eu tô no meu horário de almoço, hein? Pamonha, pamonha, pamonha! Doutor Pimpolho!